Eu quero do amor, da joia, da boa humeur Não é outro dinheiro que fará meu bonheur Eu quero crer a mão no coração Bora sambar que é carnaval minha gente Mas eu espero que você saiba bem melhor do que eu Porque o negócio aqui tá feio, não tem jeito, já ensaiei Mas não dá, esquece, esquece Bom carnaval pra você, muito obrigada pela sua companhia Mais um SPT e você está no ar E ó, hoje tem mais um episódio do nosso reality, hein? Com eliminação e tudo, então você não pode perder de jeito nenhum Hoje tem mais bolo de chocolate saindo do forno Mas antes eu quero falar de um assunto também muito legal, viu? Esse daqui, ó, o casal que vai pra cozinha junto Um casal que se incentiva, casal de avental Um casal que tem bons hábitos, um casal que emagrece junto Você sabia que tem um estudo que diz o seguinte, ó Quando você faz uma dieta sozinho, você emagrece, ok, você chega no seu objetivo Mas quando você faz uma dieta assim, olha, com alguém, com o seu amado ou com a sua amada Quando vocês têm um foco junto, vocês emagrecem muito mais rápido Olha que legal, né? Então por que não, hein? Começar agora, o ano não começa depois do carnaval? Então começa agora também a sua dietinha junto com o seu amado aí E a gente vai saber se é isso mesmo e como fazer Quais são os alimentos mais legais pra você consumir a dois, combinado? E depois a gente vai ter o nosso reality, o melhor bolo de chocolate do nosso interior Ó, que delícia, hein? Tudo isso no SBT e você de hoje Tudo bom, Vitor? Vitor, obrigada por ter vindo, viu, SBT e você? Prazer Como eu falei na abertura, Vitor, como é gostoso quando a gente tem um incentivo de alguém Que a gente ama, alguém que convive com a gente Quando a gente tá na dieta, né? Que não é um período fácil Quando a gente tem ainda alguém que faz a dieta junto com a gente, melhor ainda, né? Facilita, né? Facilita bastante E eu tava lendo que quando a gente faz a dieta junto com alguém Que pode fazer essa dieta também Que tá precisando Principalmente os casais, né? Por isso que eu até coloquei aqui o nome do programa Casal de Avental Casal que vai junto pra cozinha Casal que tem o mesmo hábito Esse casal, ele consegue emagrecer mais rapidamente Do que uma pessoa que faz a dieta sozinha Olha que interessante isso, né? O que você acha dos casais que emagrecem juntos? É bem interessante Normalmente a gente indica de início, tá mudando alguns hábitos, né? Então, mudar os hábitos antigos é um pouco complicado Só que inserir novos, a gente consegue, né? Então, e muitos alimentos podem ser consumidos em duas pessoas Certo Muda a quantidade só Ah, é Uma coisa que você compraria, faria pouquinho pra você Você acaba fazendo pra dois Seria isso? Isso, é São alimentos que são vistos já que são saudáveis Não vai atrapalhar nenhum tipo de rotina E podem ser inseridos facilmente aí Num novo protocolo, uma nova rotina E só trazer coisas boas pro casal E o que você acha que é mais legal um incentivar o outro? Como que é? Esse comecinho, né? De mudança de hábito O marido incentivando a mulher O namorado A começar a praticar um exercício em conjunto Por que você acha que quando a gente tá em dupla É mais fácil? Você vê isso no consultório? Sim, a gente percebe bastante Na verdade, até pessoas comuns Que estão iniciando novos hábitos A casa influi muito Influi demais E quando você tem uma pessoa que vai com você Que... Esse é uma queixa normal em consultório Ah, mas não tem quem vai comigo Não tem como fazer isso aí E na verdade tem Quando é casal, é perfeito Porque os dois, um incentivam o outro Vão treinar Começa hábitos como uma caminhada Alguma coisa mais leve E uma mudança alimentar bem tranquila E isso aí dá muito resultado Você repara isso que eu falei? Que quando alguém começa uma dieta sozinho Acaba indo um pouco mais lento Quando começa em dois E o negócio se engaja mesmo O resultado é mais rápido? Sim, sim O casal tende a ir mais rápido Olha só, né? Que interessante E a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco Alimentos Que você às vezes sozinho Quando você compra Estraga fácil Ou você não vai fazer aquilo só pra você Mas quando você tá fazendo a dieta em dois Você pode sim comprar esse alimento Numa quantidade um pouco maior E você pode consumir em duas pessoas Que ele não estraga E faz bem pros dois Agora, outro assunto que eu quero também Tratar com você, Vitor É a respeito da obesidade A gente já comentou aqui Sobre a obesidade infantil E agora Tá, infelizmente Isso cada vez maior Eu acho que no seu consultório Você deve ver também, né? E eu quero te convidar pra acompanhar Junto comigo uma matéria Do doutor Bruno Ele deu um recadinho pra gente A respeito da obesidade em geral Vamos assistir Esse é um grande problema A gente tem uma população Que engorda cada vez mais Hoje mais de 50% da população Tá acima do peso Tem sobrepeso ou obesidade E pouquíssimo se fala Nas faculdades médicas Mesmo nas residências médicas De endocrinologia Sobre prevenção e tratamento de obesidade Então É um mote É um lema Eu que represento a Associação Brasileira De Estudos de Obesidade A gente começar a levar mais conhecimento Capilarizar mais o conhecimento da obesidade Pra que mesmo médicos Que não vão ser endocrinologistas Ou que não vão tratar exatamente a obesidade Mas que vão sim Tratar muitos pacientes obesos Entendam um pouco mais Como é muito complexo Muito mais complexo Do que a maioria das pessoas pensa E dessa maneira Não estigmatize o paciente obeso Ou não fale Simplesmente vai lá Perde 30 quilos e volte Como se fosse a coisa mais simples do mundo Existem fatores genéticos muito fortes A gente disse que mais ou menos 40% da obesidade tem um fundo genético Num ambiente que é muito obesogênico Num ambiente em que você tem uma quantidade enorme De alimentos Alimentos não tão saudáveis Com uma densidade calórica muito alta O que quer dizer isso? São alimentos que em quantidades pequenas Tem muita caloria Então não mata a fome Né? Bolachas Industrializados em geral Mas não só Então se você tem uma propensão genética Se você tem um ambiente Que te propicia a ganhar peso Você vai levar muitas pessoas Para esse ganho de peso O maior ensinamento é que obesidade É uma doença crônica O que que isso significa? Não adianta você fazer uma dieta Dois meses Três meses Perder peso E esquecer do assunto Você vai inevitavelmente Voltar a ganhar peso E isso é fisiológico Quando as pessoas emagrecem E recuperam o peso Pensam Ah, ele voltou a comer errado Teve um fator na vida Mas o que eu vou falar hoje Aqui na palestra É um pouco isso Como o nosso organismo Se defende da perda de peso E faz de tudo Para voltar a ganhar peso Por isso que 90% das pessoas Que fazem dieta Voltam a engordar Então se a gente entender Que a obesidade Assim como a hipertensão Como diabetes São doenças que precisam Ser tratadas A longo prazo A gente vai conseguir Melhores resultados Todo esse conhecimento Do doutor Bruno Teve a inspiração Do seu pai O doutor Alfredo Que era endocrinologista Pesquisador E foi um dos pioneiros No estudo da obesidade No Brasil Tá vendo só? Fica aí um alerta Que o doutor Bruno Passou pra gente Muito obrigada Doutor E Victor Você vê muito isso No consultório Uma pessoa que Antes estava só Com sobrepeso Mas agora já está Caminhando pra obesidade Sim, Mira Isso aí acontece Aparentemente devagar Porém A hora que a pessoa Percebe Já está com Sobrepeso É o primeiro sintoma Na verdade E os cuidados Deveriam vir dali O problema é que a pessoa Espera Estar visualmente Alterada Para poder Procurar um nutricionista Ou um médico Para trabalhar A questão do emagrecimento Emagrecimento Não é só estética Tem que lembrar da saúde Em primeiro lugar Com certeza E a gente está falando Dos hábitos aqui Hoje Em dupla Em casal Dentro de casa Quanto que Quando alguém Um dos dois Fala Não, agora eu estou Em vergonha Agora eu vou emagrecer Agora eu vou ter Uns bons hábitos Se o outro Ajudar Esse casal Vai longe junto Mas isso também Tem um lado negativo Se um deles Tiver com muito Um hábito péssimo E o outro também Tiver um hábito péssimo Pode chegar a obesidade Muito rapidamente Muito mais rápido Isso é bem visto Então Então vamos abrir os olhos E no próximo bloco A gente vai ter Bons exemplos De casais Que emagreceram juntos Mas antes Eu tenho um recadinho Para você É a hora De a gente conhecer Os prêmios Para você que mora Aqui em São José Do Rio Preto E toda a região Saúde cap Dessa semana Está demais Confira só O primeiro prêmio Tem um Onix Para você No segundo prêmio Mais um Onix No terceiro prêmio Tem um HB20 E no quarto prêmio Tem um novo Cruze LT Turbo Ainda tem 10 chances De você ganhar Com os giros da sorte 10 prêmios De mil reais Para cada ganhador Então aproveite Porque o sorteio Acontece ao vivo Aqui no SBT Interior No dia 18 de fevereiro Às 10 horas da manhã E lembrando Que é uma realização Do Hospital do Câncer De Barretos É só você comprar O certificado de contribuição Que custa 10 reais E torcer bastante Junto com a sua família E voltamos com mais um SBT e você Hoje estamos falando De casais que emagrecem juntos Fazem dieta Vão para a cozinha E realmente perdem muitos E muitos quilos Ou melhor Eliminam né Vamos dar uma olhada aqui Em alguns bons exemplos Olha se antes e depois Gente Eles emagreceram 244 quilos juntos Olha só como eles eram antes E olha só agora 244 quilos juntos Um belo exemplo né Vamos ver mais uma foto Esse outro casal Emagreceu 147 quilos juntos Olha a diferença gente Vocês estão vendo? É muito grande Muito grande a diferença Esse outro casal Emagreceu 107 quilos Olha só o rosto Dele Muita diferença né Ótimos exemplos aqui E esse outro então Esse outro casal Segurando a calça Gente Casal que emagreceu Jogando videogame Não me pergunte como Mas jogando videogame Eles conseguiram emagrecer Tudo aquilo que vocês viram lá Já mudou de foto Essa outra foto aqui Ele Casal que mudou Completamente Em dois anos Completamente mesmo né Gente Dá só uma olhada Olha aqui o antes Olha o depois Dá pra você entender O tanto Que eles mudaram Ó Olha só ele aqui É outra pessoa Não é? É outra pessoa Imagina quanto Que eles perderam Olha Entrou num vestidinho Desse daqui Show de bola né É muita Muita diferença Esse daqui Também mudaram muito E não emagreceram tanto Assim né 10 quilos Não emagreceram tanto E já teve uma grande diferença Aqui foram 95 quilos perdidos Olha o rosto dos dois né A diferença Ele mudou completamente o rosto Ele parece outra pessoa também Olha Outro rosto Então por aí você vê Quantos exemplos A gente dá aqui De casais Que tiveram a determinação Realmente E foram pra cima Colocaram o avental Foram pra cozinha Juntos Mudaram os hábitos E realmente eliminaram Muitos e muitos quilos Aqui na nossa região A gente também tem exemplos Viu? A gente vai te mostrar Um casal agora Olha Que emagreceu Muito juntos E eles estão fazendo Bodas de prata E eles tem muito Pra comemorar Pra comemorar As bodas de prata Cecília e Rogério Decidiram eliminar Uns quilinhos Na verdade Foram 70 quilos É A gente tava conversando A respeito de Melhorar isso A gente tava engordando Muito rápido Só que Chegava final de semana Caia na comida No início Nós levamos muito a sério E muito a risco A coisa A ponto de Deixar de Não sair mais É A gente deixa até Deixou de socializar Deixa de ter vida social Porque aonde você vai Você encontra Cerveja, comida e refrigerante Então os amigos foram abandonados Um pouco Na época A gente tinha o tempo E o fim legal de amigos E a gente deixou de participar Porque a gente não conseguia ir E não Tá envolvido com a comida Então as caminhadas iniciais Nossa era de 500 metros Um quilômetro no máximo Pra você ter uma ideia No primeiro mês Só de deixar de tomar o refrigerante E as feituras Eu perdi 10 quilos No primeiro mês Aí você perde peso Você vê que tá dando resultado Aí você empolga Começa as caminhadas Começa a estender um pouco mais As dores já não são tão grandes Então você vai estendendo Hoje A gente anda todo dia Todo dia em média No mínimo 5 Aí vai até onde o corpo aguentar Pista, rua E por aí vai E qual é a principal dica Que vocês podem falar Pra casais que querem tomar A mesma decisão que vocês Comprometimento Você ter comprometimento Com o objetivo Que você traçou Ter força de vontade Foco No meu caso A parceria e a cumplicidade Com a Cecília Foi muito importante Porque às vezes Que eu pensei em desistir Ela sempre esteve junto E falou Vamos lá Vamos continuar Estamos conseguindo Então Pra mim foi muito importante Eu acredito que Sem a ajuda dela Eu teria voltado a engordar E não teria chegado na meta Nós na verdade Não deixamos de comer nada Só que quando a gente vai comer É Bem diminuído É Como tem o ditado É comer Pra viver Não viver Pra comer Pra ficar 25 anos Casados E pra emagrecer Tem que ser juntos Tem que ter bastante amor Tem que ser cúmplice Tá vendo só que bom exemplo Né Vitor Um beijo aí Pra Cecília Pro Rogério Parabéns pra vocês dois Porque a gente sabe Que não é fácil não Mas vocês conseguiram É isso aí Com força de vontade Com foco Determinação A gente consegue mesmo E agora o Vitor Vai mostrar pra gente Alguns alimentos Que vocês podem Que nós podemos Consumir Há dois Então olha aí, o abacate é legal para você consumir a dois. Boa! Pode mudar a foto, por favor. Aveia. Hum, aveia gostoso, hein? Aveia é bem interessante. É um alimento riquíssimo em fibras, ajuda na regulação do intestino. Então a gente utiliza bastante e um dos benefícios da aveia é melhorar a saciedade por conta da fibra. Então além de melhorar o intestino, melhora a saciedade. É um alimento que pode ser inserido aí pela manhã, no meio da tarde e não é muito calórico. Por conta das fibras. E dá para você consumir a dois também, como eu estava falando. Porque a aveia, primeiro que é baratinho, né? Você compra, pode comprar em grande quantidade aí, cereais, em casa de cereais. Numa boa, consome você, consome maridão, consome mulher, todo mundo junto. Batata doce. Ai, ai, ai. A famosa das dietas. É, a famosa. Por que todo mundo que faz dieta come batata doce, hein? A batata doce, a grande sacada dela é o índice glicêmico. Ela tem uma absorção bem lenta no organismo. Então ela te dá uma saciedade muito grande, provoca um aumento de energia. E esse aumento de energia, ele é gradual. Então é interessante para quem está querendo emagrecer, porque demora para sentir fome novamente. Entendi. E uma das dicas é lavar bem a casca e consumir com a casca. Com a casca? É? E tem algum horário do dia que é melhor? Próximo a atividades físicas. Ou antes ou depois de atividade física. E olha só, você não vai cozinhar uma batata só para você, né? Já cozinha para você, para a sua mulher, para todo mundo que estiver fazendo atividade física em casa. Porque, ó, super indicada. Muito bem. Tem mais fotos? Vamos lá? As castanhas. Isso aqui é outra coisa, né? Vamos falar da quantidade de castanha. Porque, ó, se eu pegar um potinho desse aqui, eu como mil castanhas. Não pode, né, Victor? É, a castanha é bem calórica, tá? Ela tem a gordura mono e poliinsaturada também. Além de fibras. Então é muito interessante para a saúde, porém tem que tomar cuidado com o peso. É, normalmente uma porção de uma mão, mais ou menos, é mais que o suficiente, tá? E o legal seria variar o tipo de castanhas. Isso é muito importante. O pessoal, às vezes, só come a do Pará, só come a do caju. O bom seria fazer um blend entre elas. Porque cada uma tem uma concentração de vitamina E, de zinco, magnésio, que são minerais bem importantes. E você pode fazer saquinhos e colocar nas bolsas, né? Você vai distribuindo aí na mochila do filho, da filha, na bolsa do marido, na sua bolsa, para você comer durante o dia. E é legal porque aí não tem como exagerar. O saquinho vai estar pesado já na quantidade correta. Viu só? Porque se for eu, coloco num potão desse tamanho em cima da mesa do trabalho e você vai comendo. Daí você viu e come mais do que devia. Salada, sempre bem-vinda. É, as saladas entram no caso de alimentos pouquíssimo calórico. Então, quase não tem caloria e tem muita fibra. Então, é bem interessante para regular o intestino, para ser consumido antes, inclusive, de refeições maiores. Porque vai causar uma saciedade momentânea ali, sem adição de caloria. E por que ela é boa para consumir a dois? Porque você faz bastante, né? E salada também estraga fácil na geladeira. Então, compra, já faz a dois ali, ó. E jantem os dois ou almocem os dois a boa saladinha ali, ó, que vai sempre bem, né? Também é um alimento legal para consumir com o casal. As frutas? As frutas, no caso, até o próprio abacate, ele entraria também como opção de frutas. Seria interessante para estar fazendo, por exemplo, uma salada de frutas, alguma coisa do tipo. Para um casal seria bem interessante. E vitaminas, minerais, pouco calórico, energia. Então, próximo treinamentos, no café da manhã. São horários legais aí para estar adicionando as frutas. Salada de fruta também, né? Você não vai fazer uma salada de fruta só para você. Já faz para a família toda um tacho maior ali, né? E todo mundo come a salada de fruta e aí não estraga, né? Muito bom. As dicas estão excelentes. E os ovos também a gente pode colocar em todas as refeições. É isso mesmo? Teve aquele negócio que, ah, não pode consumir muito ovo, ovo faz mal. Afinal de contas, faz bem ou faz mal, hein? O ovo, ele é um alimento que acompanha o ser humano desde quando existe. O consumo excessivo, sim, faz mal. Mas qualquer consumo excessivo de qualquer produto, hoje em dia, não é muito utilizado. Os ovos são bem interessantes e consumidos inteiros, gente. Sem negócio de jogar gema fora, por favor. Vamos consumir o ovo inteiro. Ele é feito assim, ele é feito para ser consumido inteiro. Quantidade de 4 a 6 ovos aí em dia é mais que o suficiente. 4 a 6? É, quantidade máxima. Olha lá, hein? Tá vendo só, né? Não vai aumentar mais que isso, não. Legal também, o ovo faz bem para a família toda. Já pode fazer uma omeletona, né? Grandona. Já faz. Para todo mundo, já divide. Ótimo. Tá vendo que a gente tá te dando aqui dicas de economia também, né? Tudo baratinho. Os legumes em todas as refeições. Os legumes também, eles entram em refeições principais, né? E são alimentos que são pouco calóricos também e concentração de fibra muito alta. Ok. Então tá tudo aí que a gente precisa para ser feliz, é isso, Vitor? E emagrecer a 2 é bem melhor do que emagrecer sozinho? Com certeza. Né? Isso aí. Casal de avental, emagrece junto. Vitor, muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Eu agradeço. Tá bom? Um finalzinho aí de carnaval bom para você. Vamos lá. Vamos lá. E ó, você que tá em casa, aproveite também o recadinho que eu tenho para você. E agora vamos conhecer os prêmios do SPCAP. Para você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região. No primeiro prêmio tem um Onix Hat Joy. No segundo prêmio, mais um Onix. No terceiro prêmio tem um HB20. E no quarto prêmio tem um Cruze LT Turbo para você. Tem também mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Depois você compra o certificado de contribuição e acompanha o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no dia 18 às 9 horas da manhã. Aproveite e lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Aproveite e boa sorte para você. E agora nós vamos conferir mais um episódio do nosso reality, o melhor bolo de chocolate do nosso interior. E hoje teremos mais uma eliminação, hein? Vamos conferir. No episódio anterior, Lucas e Rosana tiveram que incluir na sua receita um ingrediente incomum que nunca usaram antes. Vou botar de pouquinho em pouquinho para eu não fazer coisa errada. Lucas agradou o gosto dos jurados com o seu bolo e garantiu a sua vaga para a próxima fase. Gente, é muita emoção para o coração só. Não sei nem se eu vou dar conta de chegar em casa, né? Mas é normal. O melhor bolo de chocolate do nosso interior. Oferecimento Faça Senac Rio Preto. Estamos cada vez mais próximos de descobrir quem fará o melhor bolo de chocolate do nosso interior. E agora nós vamos conhecer os participantes desse duelo. Tome muito cuidado porque o meu bolo é o melhor bolo de chocolate de Rio Preto e região. Sinto muito para você que vai duelar comigo, mas com certeza o meu bolo vai ser o melhor bolo de chocolate. Eu já ganhei, hein? Nessa fase, o confeiteiro que tiver mais técnica segue na competição. E agora já estou aqui na cozinha, no palco das batalhas. E vamos descobrir qual será o elemento surpresa escolhido para hoje. Mas antes, uma dica especial do confeiteiro Diego para deixar o seu bolo cada vez mais fofinho. Oi, Mira. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Garama Sala. É uma especiaria típica indiana. Na verdade, ele consiste de uma mescla de vários tipos de especiarias, como canela, cravo, cardamomo, podendo conter até 52 tipos de especiarias em sua composição. Normalmente se utiliza apenas em pratos salgados e dessa culinária, ou seja, indiana. Na confeitaria, ele pode ser utilizado tanto na massa como no recheio. E em uma quantidade mais elevada, porque vai trazer um bom sabor ao seu bolo. Olá, Priscila. Olá. Tudo bem? Tudo. Oi, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Lembrando que o bolo de vocês hoje será julgado a partir da técnica, a base, a umidade, a maciez. Ok? Ok. Mas antes da gente começar, vamos fazer o sorteio do elemento surpresa. O sorteio para ver quem terá a vantagem de escolher o seu. O confeiteiro Diego separou seis ingredientes incomuns para testar ainda mais a habilidade dos nossos candidatos. Lavanda, hibisco, garam masala, chá verde, pimenta caiena e wasabi. O sorteio dá a vantagem da escolha do ingrediente e o lado da bancada. A Priscila foi a primeira e escolheu o garam masala. Patrícia pegou o wasabi em pó para incluir em sua receita. E qual será o melhor bolo de chocolate da disputa de hoje? Da Patrícia ou da Priscila? As meninas terão uma hora e dez para fazer o seu bolo. Estão preparadas? Sim. Sim. Então, valendo em três, dois, um. Boa sorte. No lugar da batedeira, Patrícia usa uma estratégia diferente. O liquidificador para bater a massa. Você não usou batedeira? Não, estou usando o liquidificador. É? Não pretende usar? Não. Você costuma fazer no liquidificador em casa? Sim. Sim. Patrícia decidiu se dedicar à confeitaria depois de ter vencido um câncer. Esse momento que eu comecei a fazer bolo foi depois que eu passei pelo tratamento. Então, assim, é um momento que eu gosto mesmo, assim, de ter um coração grato a Deus, né? Porque Deus me tem permitido eu chegar até aqui. Música Faltando apenas cinco minutos de prova, Priscila está decorando seu bolo tranquilamente. Enquanto isso, Patrícia ainda nem tirou a massa do forno e não esconde a sua preocupação. Música Atenção, meninas, um minuto para o final da prova. Música Tudo bem aí, Priscila? Finalizado? Finalizado. Música Patrícia? Não deu certo. Você tem um minuto. Porque... Faça o que você puder nesse um minuto. Música Música Cinco, quatro, três, dois, um. Podem parar. Música Tempo esgotado. Patrícia não se conforma de como ficou a apresentação do seu bolo. Será que o sabor vai surpreender os jurados? Ah, eu fiquei um pouco triste porque eu achei que não deu certo o meu bolo. Apesar da aparência dele que está horrível. Eu acredito que o sabor deve estar bom. Eu fiquei meio com medo do elemento surpresa. Fiquei com muito medo porque eu acho que eu acabei colocando um pouquinho a mais para deixar ele aparecer. Mas eu não sei se eu exagerei. Às vezes eu posso ter acabado exagerando um pouquinho, né? Mas eu consegui fazer no tempo certinho. Consegui desenformar certinho. Terminei um pouco antes. E graças a Deus consegui fazer tudo bem. O bolo da Priscila é um pão de ló com o ingrediente em comum, o garam masala e cobertura de ganache. O bolo da Patrícia tem o wasabi como ingrediente em comum na massa e foi feito no liquidificador. A cobertura é um brigadeiro gourmet. O momento chegou. Só uma de vocês pode ficar. A única coisa que eu posso adiantar é que quem vai ficar começa com P. Ai, ai, ai. Qual bolo vai ganhar a disputa de hoje, hein? Você não vai perder de jeito nenhum, né? Vamos para um rápido intervalo e a gente volta para conferir. Agora sim, hein? Vamos conferir qual foi o bolo escolhido pelos jurados na disputa de hoje. E para esse terceiro embate, vamos conhecer os nossos jurados de hoje. Adriana Dallafini, empresária proprietária do Empório Rural Café Sabores da Roça. Alex Santana, cabeleireiro e visagista, proprietário do Salão Alex Santana. Carla de Souza Colombo, administradora do blog de gastronomia, brisando na cozinha. Priscila, fala para a gente. Você acha que deu tudo certo no seu bolo? Eu acredito que sim. Então agora eu gostaria que você apresentasse o seu bolo para os jurados. Eu procurei fazer uma massa mais leve, para ela sair mais fofinha. Por cima, um ganache. O elemento surpresa eu usei ele na massa. Qual foi o seu elemento surpresa? Garam masala. Garam masala. Bom, e agora que os nossos jurados já provaram o seu bolo, Priscila, vamos ver o que eles acharam, né? Vamos. Vamos começar pela Carla. Carla, por favor, a sua opinião. A textura do bolo está maravilhosa. O ganache que está por cima também. Eu até procurei no início um pouco o garam masala. E está, assim, super suave, super gostoso. Uma delícia. Primeiro, o seu bolo está lindo, né? Obrigada. Eu estava super apreensivo, assim, porque quando falou do garam masala, de verdade, não sou muito da pimenta, assim. Então, tipo, era um elemento que eu estava com um pouco de medo por saber disso. Mas ele está mais no aroma, no cheirinho. Está muito gostoso. Obrigada. Priscila, o bolo está harmônico. Está com uma textura maravilhosa. A cor do chocolate, que é o bolo de chocolate, as especiarias, eu senti maravilhoso. Para mim, está excelente. Ai, que bom. Muito obrigada aos três. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Obrigada, Priscila. Obrigada. Obrigada, gente. E agora eu convido os nossos jurados a provarem o bolo da Patrícia. Patrícia, por gentileza. O meu bolo é uma massa de família, posso dizer, porque é uma receita que a minha irmã fazia. E é a receita que eu mais uso, que é feito no liquidificador. E ele é com uma cobertura de brigadeiro, um brigadeiro gourmet. E agora chegou a hora, Patrícia, de saber o que eles acharam do seu bolo. Sim. O seu bolo é um bolo de vó, né? É um bolo de família, como você disse, né? Eu gostei do bolo. O brigadeiro gourmet seu não tem para ninguém. Maravilhoso. Eu senti... Eu fiquei na expectativa de sentir o wasabi. Mas eu não consegui. De wasabi eu gosto muito. Tipo, ao contrário da pimenta, o wasabi é uma coisa que eu adoro, de paixão. Acho que você podia ter jogado mais, sabe? Você podia ter falado assim, eu quero saber, lembrar daquele pouquinho. Eu acho que a massa pesou um pouquinho, sabe? Depois que terminar o programa, com certeza eu quero ele, tá? E você, Carla? Gostou da massa? Gostou de tudo? Patrícia, o conjunto do seu bolo está maravilhoso. O brigadeiro, indiscutível. Mas eu me atentei em provar só a massa também. Eu procurei o wasabi e não encontrei. Nem num fundinho, nem nada. Então, assim, eu queria sentir, porque eu fiquei curiosa em saber qual seria essa combinação. O brigadeiro, perfeito. Mas a massa eu achei que faltou também aquela coisa chocolatuda, sabe? Os nossos jurados de hoje já experimentaram os dois bolos e eles chegaram num consenso. E pra chegar nesse consenso, os nossos jurados tiveram alguns critérios, não é isso, Alex? A gente teve uma discussão muito séria, avaliando todos os quesitos que conseguimos perceber. Mas a textura da massa, a cremosidade, sentimos a intensidade daquele chocolate. Isso tudo foi critérios que nós usamos como avaliação. E o momento chegou, né? O momento chegou. Só uma de vocês pode ficar. A única coisa que eu posso adiantar é que quem vai ficar começa com P. Muito bom. Enfim, quem continua no nosso reality e passa pra próxima fase, quem fica com a gente é você, Priscila. Parabéns, Priscila. Obrigada. E aí, me conta como é que é o momento. E a perninha tá tremendo? Nossa, demais. Pronta pra próxima? Pronta pra próxima, com certeza. É. O que você aprendeu hoje? Aprendi muito, principalmente como fazer um bolo super rápido. Eu consegui fazer do jeito que eu queria, né? Eu fiquei meio com medo do elemento surpresa, mas eu consegui fazer no tempo certinho, consegui desenformar certinho, terminei um pouco antes do tempo, né? E graças a Deus, consegui fazer tudo bem. E é claro que tem muita mão na massa vindo por aí. Temos mais uma etapa pra gente concluir a primeira fase do nosso reality. E a gente logo, logo vai saber qual é o melhor bolo de chocolate do nosso interior. Só uma pode ficar. Quem continua no nosso reality? O melhor bolo de chocolate do nosso interior? O melhor bolo de chocolate do nosso interior. Oferecimento Faça Senac Rio Preto. Pois é, emoção de sobra, né? E eu já tô com ela aqui, com a Patrícia, pra conversar como é que foi essa eliminação. Tudo bom com você, Patrícia? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Tá linda? Obrigada. Pois é. E aí, como é que foi esse dia, essa emoção toda do Elá com a Priscila? Não foi moleza não, hein? Não, foi bem assim, uma experiência muito diferente pra mim, né? Foi tudo novo ali, mas foi muito legal. Como é que foi? Você esperava que ia ser desse jeito? Você esperava que ia ser eliminada? Você, que horas você sentiu que, puxa, acho que não vai ser hoje, ou você tava com esperança até o finalzinho? Ah, assim, quando eu percebi que eles, os meus concorrentes eram mais experientes do que eu, já fiquei com um pouquinho de, um pouquinho tenso, assim, né? Mas eu acreditava que poderia dar certo, sim, mas ali no dia, eu esperava que eu ia ficar mais tranquila. Mas não fiquei. O que que te deixou mais tensa? Ah, eu acho que foi tudo, porque a cozinha é muito diferente da minha cozinha de casa, e tudo diferente, eu acabei esquecendo a receita que eu fiz e foi tudo assim. Eu imagino, né? Porque são todos os detalhes, né? Aquela pressão do tempo, aquela pressão de todo mundo em cima de você, e estar gravando tudo aquilo também pesa muito, né? E eu quero que você conte como é que começou essa relação tua com a confeitaria, com o fazer o bolo dentro de casa. Ah, foi algo que eu comecei a fazer, né? Tentando, é... Tentando mesmo partir pro lado, me ajudar no financeiro. Mas eu comecei fazendo, assim, pra minha família, pros amigos mais próximos, e eles foram gostando, né? Foi depois de um tratamento que eu fiz contra o câncer de mama. Então, assim, depois de um tempo, eu estava precisando trabalhar, e o corpo da gente, assim, fica bem diferente. Tudo na nossa vida muda, né? Então, eu estava... É uma fase de adaptação que eu estava tentando algo, assim, pra trabalhar, né? Pra ter uma renda e que fosse algo mais tranquilo dentro da minha casa, e algo que eu gostasse. E você já imaginou participar um dia de um reality? Não, nunca imaginei. Quando ligaram pra você, falaram pra você vir que o seu bolo tinha sido escolhido, gravar tudo isso, participar, ir até lá, duelar com a Priscila, né? Que é uma competidora muito forte. Como é que foi participar de tudo isso, a tua experiência? Ah, pra mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca esperei algo assim, né? Até mesmo do bolo, eu não esperava que ia dar certo, porque eu não tinha experiência, assim, com bolo. E aí, fui fazendo, o pessoal foi gostando. Então, eu vejo, assim, que foi um talento mesmo que Deus deu, assim. Até hoje, mas é tudo na base, assim, que eu falo. Na base da oração, do agradecimento a Deus, porque é um dia após outro, e cada vez que eu faço, eu sempre procuro, assim, estar agradecendo a Deus e pedindo pra Deus abençoar. Eu reconheço que é a bênção de Deus ali. E até mesmo essa oportunidade de estar participando foi algo... um presente pra mim. Foi maravilhoso. E agora a gente vai rever um pedacinho emocionante ali, o depoimento que você deu logo depois da eliminação. Vamos lá? Vamos relembrar? Então, eu fiquei atrapalhada, porque... Porque, assim, eu nunca fiz bolo fora de casa. Em casa eu tenho minhas coisas já, minhas medidas, tudo certo, né? E aqui foi tudo diferente, uma cozinha industrial que eu não conheço, nunca tinha usado, utilizado também. Então, assim, eu tive esses imprevistos, assim. Mas... Eu tentei e montei a calma. Não consegui muito, assim, fiquei atrapalhada, mas... Eita, vendo só? E a Priscila ganhou nesse dia, hein? Sim. Danadinha. Sim, ela com aquele jeitinho dela, com que não, mas ela é muito boa. É, danada. E agora, daqui pra frente, como é que vai ser, já que você já é uma vencedora, né? Passar por uma doença dessas, a gente sempre fala aqui no SBT e você, a gente já mostrou várias vezes, então você já é uma vencedora na vida. Sim. Não é verdade? E vencedora também nas batalhas, porque fez um bolo muito gostoso. Aqui a gente tem que eliminar, não tem jeito, né? Como é que vai ser daqui pra frente, Patrícia? Ah, eu pretendo continuar e me aprimorando, né? Já tenho procurado isso e buscando mais conhecimento, porque eu ainda sou bem, bem iniciante, então eu quero estar crescendo nisso. Eu gosto, né? Bastante. E tem alguém lá que você está torcendo? Pode falar aqui? Ah, eu torço pela Priscila. Já que ela ganhou de mim, ela tem que ganhar. Muito bem, então vota mais aí pra Priscila. Ok, querida, obrigada por ter vindo, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, foi muito bom. Bom, então é isso, uma ótima terça-feira pra você, é restinho de carnaval ainda, hoje ainda tem folia aí na tua casa? Então, muito juízo, use camisinha, não beba se você for dirigir, ok? Se você estiver viajando, volte pra casa em segurança, use o cinto no carro aí, crianças no banco de trás. Nunca é demais a gente fazer esses lembretes, não é verdade? Antes de pegar a estrada, pra você chegar na sua casa em segurança sempre, tá? Então, aproveite mesmo e amanhã tem mais SBT e Você, a partir do meio de 15. Eu estou aqui, juntinho com você. Beijo, tchau, tchau. Se você não vem, eu vou botar pressão. Não vou te esperar, tô cheia de opção. Eu não sou mulher de aturar. Eu não sou mulher de aturar.